Na manhã desta sexta-feira, dia 6 de julho, a Secretaria Estadual de Saúde realizou solenidade de abertura do Hospital Regional de Santa Maria. A partir da próxima segunda-feira, dia 9 de julho, o local passa a funcionar como ambulatório especializado em hipertensão e diabetes, atendendo pacientes encaminhados pelos serviços de atenção básica dos 32 municípios que compõem a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Hoje é um dia muito simbólico. O simbolismo é uma palavra de origem grega que significa colocar junto o dia e a história. Essa história está sendo marcada porque ela foi conquistada com muito amor, com muita coragem e com muita determinação. A construção do hospital começou em 2010 e foi concluída em 2016. Com uma área total de 20 mil metros quadrados, a obra do Hospital Regional teve um custo aproximado de 70 milhões. O Governador do Estado pediu a união da comunidade. Espero que a comunidade regional e a comunidade de Santa Maria se comprometam também com o Hospital Regional. O quanto mais ajudar, melhor vai ficar para avançar cada vez mais nos serviços que vão ser oferecidos no hospital. Mas que todos nós precisamos nos unir e seguir em frente. O secretário de Saúde informou que a ampliação dos atendimentos e especialidades se dará de forma gradual. Não há uma data definida para que o funcionamento do hospital esteja funcionando com a sua capacidade total. Estamos inaugurando o Ambulatório de Doenças Crônicas, que deverá atender uma população já estratificada de portadores de diabetes e de hipertensão. O que significa um número aproximado de 21 mil doentes na região. A gestão do Hospital Regional ficará a cargo do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Participaram da cerimônia o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, o secretário de Saúde, Francisco Paz, o diretor-presidente do Instituto de Cardiologia, Marne de Freita Gomes, o deputado federal, Osmar Terra, o prefeito municipal, Jorge Possobon, o vice-prefeito, Sérgio Sequin e o presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Vargas. É um sonho realizado de todos nós, de todos os santamarienses. Importante ressaltar o trabalho que foi feito pela Câmara de Vereadores, ainda este ano, ano passado, onde nós visitamos o deputado federal Osmar Terra, que era o ex-secretário de Saúde do Estado, e que ali nós vereadores, eu, vereador Bolinho, vereador Mortari, fizemos um vídeo, e o deputado federal Osmar Terra nos falou realmente que em junho ia assinar o contrato. Então, o trabalho que foi feito pela Câmara de Vereadores, não só por nós, mas todos os outros vereadores, pela Prefeitura de Santa Maria, pelo secretário, hoje, Estado de Segurança, César Schirmer, Osmar Terra, governador Sartori, tem que ser, sim, exaltado, pois não somente nós, mas muitos outros, digamos, políticos foram até Brasília, foram até o governador, pedindo essa abertura do Hospital Regional, e nós ficamos muito felizes com essa situação que está acontecendo hoje em Santa Maria. É um começo, vai começar como um volatório, realmente, mas já é um começo. E aí a gente tem certeza, como falou o secretário atual de Saúde do Estado, que vai ter uma sequência de vários atendimentos. Então, abrindo, começando esse atendimento, quem ganha Santa Maria é toda a região. Legenda Adriana Zanotto